Eu venho acompanhando com muito interesse o trabalho do Ministério das Relações Exteriores quanto à presença das comunidades brasileiras no exterior. É um tema que me toca muito especial porque lá se vão 2 milhões e 500 mil brasileiros que optaram por viver e por várias circunstâncias buscaram a felicidade em outros cantos do planeta. Prosseguem brasileiros, tudo que puder ser feito para que essa identidade e a cidadania de um brasileiro residente no exterior possa se manifestar, possa existir, tem que ser feito. Então, os direitos políticos dos brasileiros no exterior, por exemplo, é um ponto que eu tenho tratado. Ora, hoje a Constituição permite a votar para presidente da República. Eu apresentei um projeto para que o brasileiro no exterior também possa votar para deputado e para senador. É uma etapa de um processo que mais à frente me parece absolutamente justo de se instituir no Brasil também no Parlamento, algumas cadeiras para representantes diretos dos brasileiros que vivem no exterior. Eu acho que é uma integração nesse planeta globalizado, indispensável para a manutenção dos nossos valores culturais, das nossas brasilidades mais variadas, enfim, do nosso sentimento pátrio. Então, o trabalho do Ministério das Relações Exteriores com a organização desse conselho de representantes, no meu entendimento, é um passo estratégico, indispensável para todos esses sonhos que nós queremos um dia vê-los concretizados.